Fala pessoal, nós viemos aqui na coletiva de lançamento da Alcatel, que apresentou a nova família Pixi 4. São quatro aparelhos, um de 4 polegadas, dois de 5 polegadas e outro smartphone de 6 polegadas. Todos os detalhes você confere agora no nosso VT. Para tentar conquistar o consumidor, a Alcatel aposta em três pilares na nova linha. O primeiro ponto foi o ponto de memória. Então o brasileiro realmente tem uma preocupação com a memória do aparelho muito grande. Ele paga mais para ter memória, ele realmente compra micro SD externo, ele vai atrás dessa opção. O segundo ponto é a geração selfie. Então o brasileiro tem um uso, tem um contato com o mundo da fotografia muito forte. Então nós trabalhamos todo o portfólio para que ele oferecesse uma boa resolução das câmeras frontais e também trouxesse o flash frontal, o selfie flash. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é a questão de personalização. Então o brasileiro vai atrás de uma capinha extra, ele vai atrás de uma película de proteção. Ele quer deixar o aparelho com a cara dele, ele quer ter um aparelho que se molde de acordo com a necessidade, com a ocasião. E a gente traz isso também embarcado praticamente em todo o portfólio. São quatro modelos na nova família. O Pixi 4, de 4 polegadas, tem tela com resolução de 800x480 pixels, processador quad-core de 1,3 GHz e 1 GB de RAM. São 8 GB de memória interna, com câmera principal de 8 megapixels e frontal de 5. O Pixi 4, de 5 polegadas, vem em duas versões, 3G e 4G. A versão 3G tem processador quad-core de 1,3 GHz, 1 GB de RAM, 16 de memória interna, sendo 8 interno e 8 com cartão de memória já incluso. As duas câmeras tem 8 megapixels e fazem vídeos Full HD. E ele ainda conta com TV digital. Já o modelo 4G, conta com processador quad-core de 1 GHz, 1 GB de RAM e 24 GB de memória, sendo 8 GB interno e 16 no cartão microSD incluso. A câmera principal tem 8 megapixels e faz vídeos HD. A frontal conta com 5 megapixels. O modelo 4G não tem TV. Esses três modelos já vêm com o Android atualizado para a versão 6.0. E na caixa, cada um traz mais quatro opções de capinhas coloridas. Já o Pixi 4, de 6 polegadas, vem de fábrica com Android 5.1, mas com a promessa de atualização nos próximos meses. Conta com processador quad-core de 1,3 GHz, 24 GB de memória, sendo 8 interno e 16 no cartão, câmera principal de 13 megapixels e frontal com 8 megapixels. Todos os aparelhos tem flash nas duas câmeras. A Alcatel considera como espaço para armazenamento a soma da memória interna e o cartão de memória e garante que isso não afeta o desempenho do aparelho. Nos aparelhos Marshmallow, que correspondem praticamente à totalidade desses nossos aparelhos, ou seja, toda a família Pixi 4 praticamente hoje já sai de fábrica com a última versão do Android, você tem a opção de aumento de memória com a leitura do cartão SD. Então o usuário tem 8 GB de memória interna, mas adicionando o cartão externo, ele soma as duas memórias em uma única para o usuário. A gente está tomando o cuidado de seguir estritamente o que é recomendável pelo Google. Então o Google recomenda um cartão microSD de classe 10. Com a classe 10, isso faz com que o usuário praticamente não tenha nenhuma perda de desempenho em salvando fotos, vídeos e até mesmo aplicativos. O usuário tem duas opções, uma vez que o cartão de memória classe 10 é inserido dentro do aparelho. Ele pode somar as duas memórias e passa a ter uma memória única para gerenciar da melhor forma, ou continuar utilizando os cartões microSD como eram utilizados antigamente, onde o usuário tira o cartão e coloca em qualquer outro device. Já em relação ao 4G, a Alcatel escolheu por não utilizar a tecnologia em três dos quatro aparelhos da linha. O 4G hoje, sem dúvida, é um ponto muito relevante e uma tendência de mercado. Quando a gente fala do 4G, principalmente nas capitais, nos grandes centros, realmente é uma tecnologia que já faz parte do nosso dia a dia. Mas o Brasil é um país de dimensões continentais, então nós temos uma série de diferenças em termos de aceitação, em termos até de cobertura do 4G. E para quem se interessou, os aparelhos já têm preço de lançamento. Hoje, nesse nosso evento aqui, nós estamos lançando o Pixi 4 6 polegadas, o nosso smartphone de tela grande. Ele já está disponível no mercado para compra a 899. Logo após, nós temos o Pixi 4 4, que seria o nosso smartphone de entrada, a 499. É um produto que já vem com marshmallow, com câmera principal de 8 e frontal de 5, as duas com flash. Nós temos o Pixi 4 5 3G e o Pixi 4 5 4G, o primeiro a 699 e o segundo a 799, que vão ser lançados aí nos próximos 30 a 45 dias. Bom, galera, então esses são os aparelhos da família Pixi 4. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde para vocês. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quinti